A Divina Comédia, canto XXII Os três poetas insetam a subida para a sexta cornígia, a dos gulosos. Virgílio questiona a Estácio delicadamente como é possível que ele tenha sido um ávaro. Estácio responde que seu pecado for exatamente o oposto, que os pródigos pagam junto com aqueles. E conta como ele se aproximou dos primeiros cristãos para protegê-los da perseguição do imperador dominiciano e, por seu exemplo, adotou a fé cristã e foi batizado, embora secretamente. Pergunta depois a Virgílio sobre sua situação no limbo e a dos personagens do tempo antigo. Terminada a ascensão, encontram no caminho uma árvore belíssima carregada de frutos apetitosos, de cujas frondes surgem vozes que citam exemplos de temperança. Ora o anjo já tínhamos transposto, que nos encaminhara ao giro sexto outra marca apagando do meu rosto. E beatos disseram-os que um honesto desejo de justiça pressagia, findando só com o sitiunte o seu texto. Mais leve que na última árdua via, eu ia subindo assim que sem labor os velozes espíritos seguia. Quando Virgílio começou o amor, por virtude acendido o outro incendeia, conquanto lhe apareço o seu fulgor. Pois, desde quando da infernal cadeia para o limbo chegou-nos juvenal, que então do teu prezar me deu-me ideia. Meu bem-querer para contigo foi tal que, singular por estranha pessoa, desta rampa lamento já o final. Mas diz-lhe, como amigo me perdoa, se confiança, mas solta-me o freio, e como amigo comigo razoa. Como pôde o teu peito de permeio avareza a brigar com esse saber que cultivaste com tamanho em leio? Essas palavras fizeram mover ao riso estácio que tornou então. Sinal de amor é todo o teu dizer, em verdade por vez falsa razão, que dá motivo para a suspeita entrava, as verdadeiras que ocultas estão. Suposição tua pergunta alinhava de que Ávaro fosse eu na outra vida, pela razão do círculo onde estava. Pois, avareza foi por mim banida, demais por esse descomedimento, pena de tantas luas foi-me infligida. Se emendado não for o meu intento, quando passo o entendi com contrição, onde exprobaste o humano entendimento. Ó sacra fome do ouro, o quanto não levas tu o apetite dos mortais, rolaria agora, viu, competição. Percebi então que poderiam demais ao gasto minhas mãos abrir as asas desse erro arrependido e doutros mais. Quantos ressurgirão com as comas rasas, por não saber que salvo és da vindita, por contrição que ao fim da vida emprasas. A culpa as de saber que contradita, por reta oposição a algum pecado, com esse juntamente a que se quita. E junto com os ávaros castigado, fui eu para minha purgação, no entanto, por oposta razão me as lá encontrado. Mas quando as armas cantavas que o pranto dobrado ocasionaram de jocasta, tornou o senhor do bucólico canto. O que contigo, Clio, tocou contrasta com a ideia de que fosses já senhor, da fé para qual o bem fazer não basta. Se for assim, que sol ou que outro ardor tanto te iluminou porque voltaste depois às velas para o pescador? E ele, tu primeiro me enviaste ao Parnaso em suas grutas a beber, e primeiro para Deus me iluminaste. Foste o vindante que ao anoitecer leva o seu lume às costas que não presta para si, mas sim para quem atrás vier. Ao dizeres nova era é manifesta, volta a justiça e a primeira feição, nova progênia vir do céu se apresta. Por ti poeta fui, por ti cristão, mas para o desenho meu veres melhor, o colorilo vou estender-lhe a mão. Já pelo mundo inteiro havia o rumor da crença verdadeira semeada pelos núncios do reino superior. Com a palavra tua hora lembrada, o seu preceito concordava tanto que fiz sua conveniência acostumada. Tão patente senti seu modo santo que, ao golpear de dominiciano a ofensa, sem o meu lacrimar não foi seu pranto. E, enquanto foi por lá minha presença, o socorri e o seu exemplo reto fez-me desprestigiar toda outra crença. E antes de os gregos levar ao conspeto de Tebas poetando houve o batismo, mas por receio fui cristão secreto, sempre manifestando o paganismo. Quatro séculos, pois, a quarta roda rodear-me fez meu indiferentismo. Tu então que me arredaste a sombra toda, que me escondia o bem do qual eu digo, enquanto o caminhar nos acomoda. Diz onde está o Terêncio, nosso antigo, Cecílio e Plauto e Vário e Casoadvém, serem danados onde é o seu castigo. Esses e Pércio e eu e mais alguém, estamos, respondeu com aquele grego, das musas mais nutrido que ninguém, no primo giro do cárcere cego. Lá sempre discorremos sobre o monte, onde as nossas nutrizes têm achego. Lá Eurípides temos, e Antifonte, Simone de Agaton e outros mais, gregos que têm de louro ornada a fronte. São vistas lá certas tuas gentes quais, Antígona, Deilfili e Argia, e Ismênia ainda curtindo seus ais. Também aquela que indicou Langia e a filha de Tiresias e do mar, a deusa Tétis Vessi e Deidamia. Calavam já os poetas a mirar, atentos à sua volta novamente, livres de entre paredes escalar. Já quatro ansilas eu passar à frente, do dia e a quinta o carro havia tomado, pra cima ainda voltando o leme ardente. Quando o mestre volver pro extremo lado, da pista agora as costas conviria, rodeando o monte como o hemos usado. Assim foi a rotina o nosso guia, e prosseguimos sem hesitação com a concordância daquela alma pia. Os dois à frente, eu em seu filão, os altos seus colóquios escutando, a poetar volvia minha atenção. A qual em breve foi truncada quando uma árvore encontramos, pra atraí-la, belos violentes frutos ostentando. Como o pinheiro pra cima se afila, pra baixo ramo a ramo, esta delgaça, penso eu pra que ninguém possa atingi-la. Do lado onde o caminho já não passa, uma água clara brota das nascentes, do alto rochedo e suas folhas perpassa. Chegados os poetas entrementes, a árvore, uma voz por entre a fronde, gritou das tiguarias sereis carentes. E de tudo cuidou Maria, por onde boa resultasse a boda, até esquecer-se de sua boca que ora a voz responde. E as antigas romanas, para beber, só água haviam, e Daniel, o altaneiro, desprezou o posto e adquiriu saber. Belo como o outro, o século I, Bolota fez com a fome saborosa, com a sede e néctar um qualquer ribeiro. Gafanhotos e mel foi a penosa, nutrição no deserto do Batista, tornando-o aquela figura gloriosa que na leitura do Evangelho é vista. Gafanhotos e mel! Legenda Adriana Zanotto